Música 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 Nos últimos cinco anos, quase 200 militares foram mortos em situações de violência. Esse é um sacrifício realmente importante, um sacrifício para a paz no mundo. Então, acho que é muito importante dizer obrigado aos militares, às mulheres, aos homens militares que estão lutando para a paz no mundo através das missões de paz da honra. Por isso que a campanha Serviço e Sacrifício, lançada aqui hoje no Brasil, é justamente agradecer, agradecer aos militares, às suas famílias, lembrar a memória daqueles que perderam a sua vida e também agradecer, obviamente, aos países que contribuem tropas, nesse caso, o Brasil. Música Música O sacrifício com a própria vida, ele realmente é o sacrifício mais importante, porque sem a vida você não consegue fazer absolutamente nada. E são pessoas que, de fato, doam a sua própria vida para as missões. Eu procuro chamar a atenção de um outro aspecto, que é também o sacrifício, só que é um sacrifício mais silencioso, é um sacrifício mais de médio e longo prazo, que é referente àqueles riscos diários, àqueles medos constantes que homens e mulheres sofrem quando estão no terreno. Dos países, contribuintes de tropa, há também responsabilidades voltadas principalmente para a capacitação das tropas. Assim que a situação da área de operações impacta diretamente na forma como o psiquipe deve se apresentar para cumprir a sua missão, uma vez dobrado no terreno. Então eles têm que estar de acordo com aquilo que é esperado. Música Eu tive a missão abreviada, minha intenção inclusive era, ao final, depois que eu ficasse 100% recuperado, minha intenção era retornar para a missão, que ela se encerraria em agosto de 2018, mas infelizmente não será possível, por questões médicas e também questões administrativas. Caso seja selecionado novamente pelo Exército Brasileiro, seria uma grande honra poder retornar e poder contribuir outra vez para alguma missão de paz. Seria uma honra para mim, tenho essa intenção. Música